Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje no canal da GL vamos demonstrar o nosso novo módulo de automações de dois canais. Com este pequeno módulo você pode fazer automações de lâmpadas, você pode fazer automações de spots, você pode fazer automações de pendentes, você pode fazer automações de fita de LED. Então, este produto ficou bem pequeno. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Ele ficou aqui, bem pequeno, ele na palma da mão. Então, o tamanho dele ficou bem bacana, que você consegue embutir ele atrás de uma caixinha 4x4 ou 4x2. Desculpa, dentro de uma caixinha 4x4 ou 4x2, atrás do espelho, do interruptor de duas teclas. Então, ele tem dois canais. Você pode controlar independentes de duas lâmpadas. Então, aqui fizemos este mostruário transparente. Vou mostrar as ligações do outro lado daqui a pouco. Então, aqui está com dois canais. Um canal eu fiz a ligação desta lâmpada e outro canal eu fiz a ligação desta outra lâmpada. E qual que é a principal diferença deste módulo da GL? Que a gente vai demonstrar aqui agora, que você pode ligar pelo interruptor e desligar no aplicativo, ligar no aplicativo e desligar pelo interruptor. Então, você consegue controlar dos dois jeitos. Então, é vice-versa. Porque muitos módulos do mercado, se você desliga no interruptor, você para de funcionar seu aplicativo. Você não consegue mais operar pelo aplicativo. Com este módulo da GL, se você ligar ou desligar pelo interruptor, você consegue ligar e desligar pelo aplicativo e vice-versa. Cada saída deste dispositivo, deixa eu dar um zoom aqui, A gente pode ligar de lâmpada LED, 150 watts por fase. Então, como temos duas saídas, L1 e L2, lâmpada 1 e lâmpada 2, então quer dizer, se você utilizar uma lâmpada convencional, que tem por volta de 9 watts, Então, quer dizer que você pode ligar em paralelo até 15 lâmpadas ou mais em cada botão do interruptor. Então, se você tem vários spots, várias lâmpadas, respeitando esses 150 watts por fase, então você pode ligar vários em paralelo. Ou seja, se você apertar este botão, você vai ligar 15 spots. Um spot deste aqui não gasta nem 4 watts. Então, você pode ligar vários em paralelo, respeitando essa indicação de 150 por fase. Então, se for uma lâmpada convencional de 9 watts, você pode ligar aí umas 15. Então, quando você apertar este botão, vai ligar aí várias em paralelo, tanto este como este. Então, só esta informaçãozinha, que é bastante importante para não ultrapassar. E se for incandescente, deixa eu dar mais um zoom, se for incandescente, é de 1200 watts por fase. Mostrando o produto agora em ação. Aqui, os dois interruptores aqui estão desligados, as duas lâmpadas estão desligadas. Você pode perceber, vou ligar o spot 1, olha aqui no aplicativo, o spot 2. Então, quando você aciona pelo botão físico, você já tem em tempo real o status no botão aqui do aplicativo. Então, se eu ligar pelo aplicativo, liguei lâmpada 1, liguei lâmpada 2, posso vir e desligar também pelo interruptor físico. Então, o grande diferencial deste produto é isso. Você pode operar de lá para cá e de cá para lá. E o produto vai funcionar aí, belezinha, também com o Google Assistente, com a Alexa e também com a Siri. Então, mais uma vez, liguei, liguei, desliguei, desliguei e posso ligar. Você pode ver as lâmpadas ligando e desligar pelo botão. Então, automaticamente, quando você faz isso, já tem atualização aqui no aplicativo, demonstrando se está ativado ou não. Você pode segurar o botão aqui e renomear também o botão, colocar o nome que você quiser para uma fácil identificação. Então, a tela do aplicativo é bem simples de entender, então, você tem os botões que você pode renomeá-los. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui temos a opção Todos On. Quando eu aperto Todos On, todas as lâmpadas vão ligar em conjunto. Ligou Todos On, Todos Off. Então, temos Todos On, temos o Timer, temos o Consumo, a tela de consumo e o Todos Off, que eu já falei. Então, Todos Off, a gente pode verificar aqui, as informações. Aqui tem o KW, que foi gasto. Hoje, temos a corrente em miliamperes, temos a potência, temos a voltagem. Aqui está tudo zerado, porque as lâmpadas estão desligadas. Mas já está constando que elas estão sendo alimentadas aqui com uma voltagem de 123 volts. E assim que eu ligo, que eu ligo elas, você pode verificar que aqui já vai atualizar a corrente que ela está gastando, os miliamperes, tem a potência. Então, todos esses dados vão ficando arquivados aqui nessa tela de consumo. Agora, eu vou falar como essa ligação está feita aqui em nosso mostruário, que é bem simples. Então, aqui está ligado um filtro de linha convencional. Deixa eu dar um zoom aqui. Uma das perninhas, então, está ligada aqui no neutro. A segunda está ligada aqui na fase. Então, pode ser fase neutro ou fase e fase 2. Então, uma está ligada aqui direto no neutro. A outra está passando pelos interruptores e ligado aqui nessa primeira fase. As lâmpadas. Uma está ligada em paralelo no neutro e a segunda está ligada em L2, que é a lâmpada número 2. Este caso aqui é o mesmo, porém, aqui está ligado em L1, que é a lâmpada número 1 e aqui está ligado no neutro. Então, você pode ver que a ligação é bem simples, bem fácil, não tem mistério. Então, com esse dispositivo, deixa eu dar um zoom aqui. A gente tem a chave 1 e a chave 2. O que seria a chave 1 e a chave 2? É o interruptor. A gente tem L1 e L2, que são as lâmpadas, lâmpada 1 e lâmpada 2. E temos, então, aqui o fase e neutro. Deixa eu pegar o manualzinho também. Ele é mais desenhadinho. Então, aqui, temos chave-chave, lâmpada-lâmpada, fase 1, fase 2 e neutro. E essa é a ligação, que é essa ligação que a gente demonstrou aqui agora. O manualzinho também já acompanha o produto, também está disponível em nosso site e é bem simples de ser ligado. Então, grande diferencial, compatível com a Alexa, compatível com o Google Assistente, compatível com a Siri. Você pode fazer automações junto com outros produtos da AGL que são várias. Você pode criar vários tipos de automações, como se meu portão da garagem abrir, eu quero que acenda uma lâmpada. Se minha fechadura ultramédica abrir, eu quero que outra lâmpada faça a ligação automaticamente. Então, pelo aplicativo, você consegue colocar todos os produtos da AGL para conversar um com o outro. Então, esse é o grande diferencial. Qualquer dúvida, pessoal, estamos aí para esclarecer por chat, telefone ou e-mail. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!